Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois nomes Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mete na minha cara Pra ter uma hora de cama soar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no olho Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra ser um gostoso Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no olho Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra ser um gostoso Simão e me diz Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois nomes Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mete na minha cara Pra ter uma hora de cama soar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no olho Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Pra ser um gostoso Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no olho Cê vem aqui e me acostuma errado Separa os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra ser um gostoso Mari Fernandes Todo grupinho de amiga tem que ter A caixa será que em todo rolê Não pode ver um grau que já quer pegar Já sabe que vai ter alguém pra carregar E tem a pegadora que administra beijos Beija um na frente do palco Outro na fila do banheiro No cartão 24 horas na boca dela Dura dez minutos e vem E tem a dançarina que até nos mandam Fica no chão, fica no chão E tem eu a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Que sente saudade de uma picada Iludida não, palhaça Eu, a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Que sente saudade de uma picada Iludida não, palhaça Mari Fernandes Que tem a pegadora que administra beijos Beija um na frente do palco Outro na fila do banheiro No cartão 24 horas na boca dela Dura dez minutos e vem E tem a dançarina que até nos mandam Ela quica no chão, ela quica no chão E tem eu a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Que sente saudade de uma picada Iludida não, palhaça Eu, a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Que sente saudade de uma picada Iludida não, palhaça Isso é Mari Fernandes Essa daqui vai pra galera do meu Pará E de todo o Brasil Alô, Joelma É pra lascar o coração O amor que eu sinto por você É o maior e o mais lindo que existe E não há nada pra comparar Entre e fora do mundo o que eu sinto por você O meu coração cheio de paixão Grita seu nome Onde quer que eu vá Sonho com você Choro por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração Cheio de paixão Grita seu nome Onde quer que eu vá Sonho com você Sonho com você Sonho com você Sonho com você Te oro por você Porque eu nasci pra viver com você Elite CD Elite CD Ao vivo em Belém do Pará O meu coração O meu coração Cheio de paixão Grita seu nome Onde quer que eu vá Sonho com você Choro por você Porque eu nasci Pra viver com você O seu coração Cheio de paixão Grita seu nome Grita seu nome Onde quer que eu vá Sonho com você Choro por você Porque eu nasci Pra viver com você Oh 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 Isso E Isso é Mari Fernandes Ei, sem achar certo o que cê tá fazendo Trocando amor pra viver momentos Será que você não tá enxergando Que ultimamente só tá vacilando Bem que eu podia agora tá na rua Beijando bocas e ficando no ar Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá seguindo em frente Cuidado, vai amor que eu te supero Cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronto pra me ver com outro sujeito Cuidado, vai amor que eu te supero Cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronto pra me ver com outro sujeito É TN gravações Alô, tudo que você deu Olha, essa aqui é pra você Pra machucar o coração Ei, sei até o que cê tá fazendo Trocando amor pra viver momentos Será que você não tá enxergando Que ultimamente só tá vacilando Bem que eu podia agora tá na rua Beijando bocas e ficando no ar Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá seguindo em frente Cuidado, vai amor que eu te supero Cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronto pra me ver com outro sujeito Cuidado, vai amor que eu te supero Cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronto pra me ver com outro sujeito Ah, isso é Mari Fernandes Pra que tu fode de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebida, balada, eu sou o fim do rolê Tu brota aqui toda sagaz Toda fogosa a gente faz Te dou o love e da pó É gostosinho, safadinho a gente faz até de manhã Ah, 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 ah Love gostosinho, safadinho vai até de manhã Ah, 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 ah Tu pedindo bota e eu batendo vai até de manhã Ah, 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 ah Love gostosinho, safadinho Vai até de manhã Ah, 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 ah Tu pedindo bota e eu batendo vai até de manhã É o Baby Holanda Alô, Flávio Show Balança, 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 bebê Alô, Pira Alô, Eressão Duarte Vai em Elite CD Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebida, balada, eu sou o fim do rolê Tu prota aqui toda sagaz Toda fogosa a gente faz Te dou o love e tu é pó É gostosinho, é safadinho a gente vai até de manhã Ah, 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 ah Love gostosinho, safadinho vai até de manhã Ah, 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 ah Tu pedindo bota e eu batendo vai até de manhã Ah, 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 ah Love gostosinho, safadinho vai até de manhã Ah, 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 ah Tu pedindo bota e eu batendo vai até de manhã Isso é Mari Fernandes Balança, vai bebê Repertório novo da Mari É o Hit do Menor Mara Fernandes Essa daqui é sucesso da Raim, hein Marília Mendonça Que o sol da manhã te dissolvar Seu vampiro de felizes pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu dispenteado leão Sei que cê me entende bem Cê me foge quando mora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sou a linda tão louca Minha Mona Lisa tira minha roupa Me fascina, me assassina Me beija na boca Minha mulher, menina Me ensina a ser vida louca Teu olho me ensina Minha foto faz boca a boca Renova minha rima Vem de cá porque eu já sou pra menina Mas quem vai nos julgar Filão particular Se eu subo nesse pásco aqui Foi Deus quem me criou assim Os aulas fortes vêm ao meu ponto É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou pato ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpa esse meu jeito Sou perano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que cê me quer também Mária da leoa gostosa Posso te ligar meu bem O que é que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco Meu grande amigo Depois de você Os outros são outros Cê tá fudido com amor Fazer amor, cantar Sertanejante com mim Beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal Tchur, 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 lê, lê, lê Isso é Mário Fernandes, Elite CDs Tchur, 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 lê, lê Elite CDs Alô, Anderson Duarte Alô, doutora Stephanie Alô, Jorge Chama no piseiro, ei Doutora Amanda Entendi, era de novo Sei que cê me quer também Mas é ao vivo, ao vivo Só presta assim Deixa assim mesmo, vaga Alô, Pedro Feitosa Diz que cê é Mário Fernandes Repertório novo Essa é a Corabagui Vem, então vem jogando gostosinho pra mim Já vale um tempo que eu tô aqui Já me falou que tu me quer também Não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteira e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Eu quero ouvir Hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Alas loucurinhas pra te enlouquecer Hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te dar prazer Assim, ó Tão vem sentando Vem jogando Tão vem sentando Vem jogando Tão vem sentando Vem jogando Oh, 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 oh Sucesso do meu primo Matheus Fernandes Primo na brincadeira Chama, MF Balança, balança, balança Vai, bebê Vem, então vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Já me falou que tu me quer também Não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e o Lucas Braga Lucas Braga não tá Então chega logo pra gente se amar Por quê? Hoje a cama vai tremer Oh, oh, oh A gente vai fazer Oh, oh, oh Só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Hoje a cama vai tremer Oh, 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 oh A gente vai fazer Oh, 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 oh Só eu e você Altas loucurinhas pra te dar prazer Chama, vai Então vem jogando Vem sentando Então vem jogando Vem sentando Vem, vem jogando Ai, vem sentando Vem, amor Calma, amor, vai Então vem jogando Vem sentando Vem jogando Vem sentando Isso é Mari Fernandes Alô, Daniel Duarte Repertório novo Isso é Mari Fernandes Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de eu Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair com a mão da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Com a mão da história Então mente aí Que a culpa é nossa Maiara e Maraíza Isso é Mari Fernandes Pra lascar o coração Ele disse Ele disse Ele disse Ele disse Ele disse Pensar assim Antes de ter feito o que chamar de eu Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair com a mão da história Então fala aí Então fala aí Que a culpa é nossa Então fala aí De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair com a mão da história Então mente aí que a culpa é nossa Julho externo, pode até colocar a culpa em mim Mas você sabe que não foi culpa minha Não faltou amor, não faltou carinho Não faltou nada, viu? Isso é Mari Fernandes Olha, quem apareceu agora Depois que a revoada não me voou Aí minha cama virou rota E o meu celular vibrou Aí eu me tremo todinha Quando ele me liga Mal intencionado, querendo prazer E eu não sou certinha, gosto da baguncinha Ele diz, tô chegando, eu digo, vem bebê Eu gosto é dos cachorro, eu gosto é dos pilantra Quanto menos presta, mais é bom de cama Eu gosto é dos cachorro, eu gosto é dos pilantra Quanto menos presta, mais é bom de cama Quando o boy é vagabundo é que a gente gosta mais Quando o boy é vagabundo é que a gente gosta mais Ele diz, te pica pra tocar Alô, Pedro, Peitosa Balança, balança, balança Chama no verão O nome da música é baguncinha, hein? Ai, bebê Olha quem apareceu agora, depois que a remoada não vingou Aí minha cama virou rota e o meu celular vibrou Aí eu me tremo todinha quando ele me liga Mal intencionado querendo fazer E eu não sou certinha, gosto da baguncinha Ele diz tô chegando, eu digo vem beber Eu gosto é dos cachorro, eu gosto é dos pilantra Quanto menos presta, mas é bom de cama Eu gosto é dos cachorro, eu amo é os pilantra Quanto menos presta, mas é bom de cama Ai, 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 quando o boy é vagabundo é que a gente gosta mais Ai, 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 ai Quando o boy é vagabundo é que a gente gosta mais Ele te cedece, isso é Mari Fernandes Isso é Mari Fernandes Alô, vídeos musicais Felipe Cabeza Tá falando mal de mim Não me quer nem pintada de ouro Quando tu sai pra balada que posta essas suas farras Fica se passando por mentiroso E o povo pensando que tu tá beijando Bebendo e me superando Da nada Mas se ele sonhar sem o que tu faz de madrugada Por que tu não conta que tu não resisti? Quando eu beijo seu pescoço pedindo botar de novo Fazendo contigo aqueles fetiches Por que tu não conta que tu não resisti? Quando eu beijo seu pescoço pedindo botar de novo Fazendo contigo aqueles fetiches Daniel Duarte Daniel Duarte Anderson Duarte Seu Ramiro do beat Ai, bebê Mari Fernandes pra lascar o coração Alô, doutora Amanda Alô, doutor Baby Holanda Alô, Maipê Alô, Carlos Aristides Tá falando mal de mim Não me querem pintada de ouro Quando tu sai pra balada Que posta essas suas fábricas Se passando por mentiroso E o povo pensando que tu tá beijando Bebendo e me superando Da nada Mas se ele sonhar sem o que tu faz de madrugada Por que tu não conta que tu não resisti? Quando eu beijo seu pescoço pedindo botar de novo Fazendo contigo aqueles fetiches Por que tu não conta que tu não resisti? Quando eu beijo seu pescoço pedindo botar de novo Fazendo contigo aqueles fetiches Isso é Mari Fernandes pra lascar o coração Mário Fernandes Alô, Vagueiro e Cedês Avisa que eu passei na frente de novo, hein? Eu te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar Olha que tá pedindo replay Tu se afogou no chá Uma hora dessa tá ligando, tá curando Doidinho pra quebrar sua promessa Não tem juramento do dedinho que resista A uma sentada dessa Eu te avisei pra não ligar Escuta, escuta Eu quero ver tu me esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai, não acertei Foi um tal de bucu bucu, tá maluco, quer replay Ai papai, não acertei Eu quero ver tu me esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai, eu não acertei E foi um tal de bucu bucu, tá maluco, quer replay Ai papai, eu não acertei Alô, Elite e Cedês Alô, Júlio, Sintonia, Alô, Camila e Viana Balança, balança, vai Ganhar um acento Olha o swing dessa bola Eu te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar E olha quem tá pedindo replay Tu se apagou no chá Uma hora dessa tá ligando, procurando Doidinho pra quebrar sua promessa Não tem juramento do pedinho que resista A uma sentada dessa Eu te avisei pra não brincar Eu quero ver tu me esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai, não acertei Foi um tal de bucu bucu, tá maluco, quer replay Ai papai, não acertei Eu quero ver tu me esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai, não acertei Foi um tal de bucu bucu, tá maluco, quer replay Ai papai, eu não acertei Uma sentada Alô, palco da música Alô, replay musicais Balança, 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 baby Isso é Mari Fernandes Oi, quem tá falando é a saudade Foi mal te incomodar tão tarde Mas hoje não deu pra aguentar Eu tentei fingir esquecimento Mas apanhei do sentimento E resolvi te procurar Pra dizer que você tá fazendo falta O meu coração tá doendo Tá um vazio da porra aqui dentro Eu queria não ligar Ignora você Eu queria gritar Te odeio, mas eu grito volta Isso me é volta Eu queria não ligar Ignora você Eu queria gritar Te odeio, mas eu grito volta Isso me é 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 volta Oi, quem tá falando é a saudade Foi mal te incomodar tão tarde Mas hoje não deu pra aguentar Eu tentei fingir esquecimento Mas apanhei do sentimento E resolvi te procurar Pra dizer que você tá fazendo falta Meu coração tá doendo Tá um vazio da porra aqui dentro Eu queria não ligar Ignora você Eu queria gritar Te odeio, mas eu grito volta Isso me é volta Eu queria não ligar Ignora você Eu queria gritar Te odeio, mas eu grito volta Isso me é volta Eu queria não ligar Ignora você Eu queria gritar Te odeio, mas eu grito volta Isso me é volta Eu queria não ligar Ignora você Eu queria gritar Te odeio, mas eu grito volta Isso me é volta Isso me é volta Daciso do acordeon Alô, elite cedês Lucas Braga Mari Fernandes Não aguento mais Olha pra essa cama Não aguento mais Durmi sozinha nela Ela tá semi nova Doar no senhor nas redes sociais Tá no vídeo, no estádio Do Insta, vai pagar que ainda mais Não tem defeito nenhum nessa cama É que depois que ele foi embora Nessa desgrama Não serve mais pra mim Quer fazer negócio comigo na cama Quer fazer negócio comigo na cama Me chamar no pp Se quiser fazer negócio comigo na cama Quer fazer negócio comigo na cama Quer fazer negócio comigo na cama Me chamar no pp Se quiser fazer negócio na cama com a Mari TV Elite cedês Elite cedês Alô, doutor Stephanie Alô, Jorge Minha amiga Priscila Sina Essa aqui é nossa, hein? Não aguento mais Olha pra essa cama Não aguento mais Não aguento mais Durmi sozinha nela Ela tá semi nova Doar no senhor Nas redes sociais Tá no vídeo, no estádio do Insta Vai pegar que ainda mais Não tem defeito nenhum nessa cama É que depois que ele foi embora É que depois que ele foi embora Dessa desgrama Não serve mais pra mim Quer fazer negócio comigo na cama Quer fazer negócio comigo na cama Me chamar no pp Se quiser fazer negócio comigo na cama Quer fazer negócio comigo na cama Quer fazer negócio comigo na cama Me chamar no pp Se quiser fazer negócio comigo na cama Pepe Quer fazer negócio na cama com a Mari TV Elite cedês Isso é Mari Fernandes Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder Que tira minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não falto nunca mais Olha eu beijando, afocado, nunca mais Olha eu tirando, arropado, nunca mais Juro que eu não vou mais atrás Olha eu correndo pra casa, tu nunca mais Olha eu me acabando, arropado, nunca mais Alô Pedro Feitosa Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder Que tira minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não falto nunca mais Olha eu beijando, afocado, nunca mais Olha eu tirando, arropado, nunca mais Juro que eu não vou mais atrás Olha eu correndo pra casa, tu nunca mais Olha eu me acabando, afocado, nunca mais Juro que eu não falto nunca mais Olha eu beijando, afocado, nunca mais Olha eu tirando, arropado, nunca mais Juro que eu não vou mais atrás Olha eu correndo, afocado, nunca mais Olha eu me acabando, afocado, nunca mais Olha eu me acabando, afocado, nunca mais Olha eu me acabando, afocado, nunca mais Né, bebê Toda vida eu falo que não vou Mas eu sempre vou Ai, bebê Para e perante pra lascar o coração Alô, palco da música É pra lascar o coração Cada ausência, um espaço Cada briga, um gatilho Muito dedo apontado Um casal de inimigos O que tinha clima agora é mó coimão Hoje é mais tensão Do que tesão Quando saio eu te amo É por obrigação Eu tô terminando Mesmo que faça falta Me viro pra esquecer Mas de hoje não passa Olha o sapato e amor Se aperta demais Tá na pessoa errada Eu tô terminando Mesmo que faça falta Me viro pra esquecer Mas de hoje não passa Morro prazer Olha o sapato e amor Se afeta demais Tá na pessoa errada Tá na pessoa errada Alô, Luca daaca Alô, clipes, vídeo Alô, vídeos musicais Um beijo da Mari Cada ausência, um espaço Cada briga, um gatinho Muito dedo apontado Pra um casal de inimigos O que tinha clima agora é mó climão Hoje é mais tensão do que visão Quando saio eu te amo É por obrigação Eu tô terminando, mesmo que faça falta Me viro pra esquecer, mas de hoje não passa Olha o sapato e amor se aperta demais Tá na peço errada Eu tô terminando, mesmo que faça falta Me viro pra esquecer, mas de hoje não passa Olha o sapato e amor se aperta demais Tá na peço errada Eu tô terminando, mesmo que faça falta Me viro pra esquecer, mas de hoje não passa Olha o sapato e amor se aperta demais Tá na peço errada Tá na peço errada Pedrão Feitosa Alô Paulina Eu tô terminando, mesmo que faça falta Se eu fosse você Tentaria entender O porquê dessa distância Que surgiu entre eu e você Se eu fosse você Não seria assim Do jeito que foi pra mim Eu teria escutado Eu teria escutado E não te magoado Enfim Eu cuidaria de mim Se eu fosse você Eu nunca ia me perder Eu nunca ia me perder Não vacilaria tanto Não seria como você Se eu fosse você Se eu fosse você Eu nunca ia me perder Eu nunca me enganaria Eu juro que cuidaria Seria mais homem que você Isso é Mari Fernandes Eu nunca ia me perder Vá que ele te cede Se eu fosse você Se eu fosse você Tentaria entender O porquê dessa distância Que surgiu Que surgiu entre eu e você Se eu fosse você Se eu fosse você Não seria assim Do jeito que foi pra mim Eu teria escutado Eu teria escutado E não te magoado Enfim Eu cuidaria de mim Se eu fosse você Eu nunca ia te perder Se eu fosse você Não vacilaria tanto Não seria como você Se eu fosse você Se eu fosse você Eu nunca ia me perder Se eu fosse você Nunca me enganaria Eu juro que cuidaria Seria mais homem que você Alô, Raíssa! Acertou, viu, Raíssa! Vem, calma! Mari Fernandes Mari Fernandes Se sair por essa porta Você pode anotar Sozinha Você me deixa sozinha Não vou ficar Se sair por essa porta Você pode anotar Sozinha Você me deixa sozinha Não vou ficar Eu vou pro rolê Bota pra Dora Lá eu vou beber Mari vai cantar Vários bebezinhos Pra poder me consalar Bebe bebe já Bebe bebe já Bebe bebe já Vários bebezinhos Pra poder me consalar Vários bebezinhos Pra poder me consalar Vários bebezinhos Pra poder Vários bebezinhos Cê sabe Que eu não vou dormir carente Eu vou Alguém vai ter que apagar Daqui pra trás Agora é só pra frente Vai doer mil É te superar Vários bebezinhos Pra poder me consalar Vários bebezinhos Pra poder me consalar Vários bebezinhos Vários bebezinhos Pra poder me consalar Vários bebezinhos Vários bebezinhos Vários bebezinhos Vários bebezinhos Pra poder me consalar Vários bebezinhos Vários bebezinhos Vários bebezinhos Pra poder Vários bebezinhos Cê sabe Que eu não vou dormir carente Meu fogo Alguém vai ter que apagar Daqui pra trás Agora é só pra frente Vai doer mil É te superar Vários bebezinhos Pra poder me consalar Vários bebezinhos Pra poder me consolar Bebebeja, bebebeja Vários bebezinhos pra poder me consolar Bebebeja, bebebeja Vários bebezinhos pra poder É sucesso da Mari do Xangabial Elite, Elite, CDs, bota a pressão M.A.